Sogra é uma segunda mãe. Ela entende, aconselha e gosta de dar colo. Adora fazer um agrado, um lanchinho com bolo de fubá e cafezinho. E no almoço de domingo gosta de ir pra cozinha fazer uma comidinha especial pra família. Sogra também é mãe, por isso tem nos olhos a bondade e o carinho das mães. Sogra é a avó dos filhos e por isso tem o coração cheio de afeto e adora o neto agradar com presentinhos pra conquistar. Sogra é aquela segunda mãe que pega no braço, fala sério quando é preciso e nunca falta quando é convocada. Sogra é a segunda mãe que mora no coração, muitas vezes fica contra o filho ou a filha e defende com razão o genro ou a nora pra acabar com a discussão. Todas as sogras merecem respeito, pois são mulheres fortes que criaram seus filhos, às vezes rodeadas de dificuldades, mas mostraram fibra e vontade. Ter sogra é agradecimento. Céu azul na tarde de domingo de sol, certeza de família unida e divertida. Sogra não dificulta a vida, pelo contrário, ajuda na hora que precisa e fala com carinho no momento certo aquela palavra amiga. Sogra não disputa, pelo contrário, ajuda na união da família, dando exemplo de tolerância e paciência importante na formação e no bem-estar da família. Sogra não disputa, pelo contrário, ajuda na família.